Menina, menina, é ué, você não está percebendo que é um tatuplear? Esse casado tem família e tudo, essa espera que você pensa que está aí mesmo esperando a mulher dele sair de casa, quem que te falou isso? A parte dele ficar uma semana sem falar contigo, não te procurar, é qual que você ainda não entendeu? Estás aqui a assistir live da Manassés Marauai, você não consegue ser uma gaja espertinha você? Ela é tua esperteza, é só para ir para as pessoas, gerente canhar só? Você não consegue mesmo entender mesmo que o que está a pagar a escola privada para ti está a te dar mesada, é por causa desses ranhados que você tem que continuar a lidar, você não está a entender. O pior é que as de bater a esquina, que as de vir me dizer, mas olha, ué, ué, saia daí já, entendeu o que a Manassés falou, ué, que se prenda, bloqueia isso aí, entendeu, ué, só não sei como é que vais fazer com a escola privada. Menina, menina, é ué, você não está percebendo que ele está a pleiar, esse casado tem família e tudo, essa espera que você pensa que está aí mesmo esperando a mulher dele sair de casa, quem que te falou isso? A parte dele ficar uma semana sem falar contigo, não te procurar, é qual que você ainda não entendeu, estás aqui a assistir live da Manassés Marauai, você não consegue ser uma gaja espertinha você? Ela é tua esperteza, é só para ir para as pessoas, gerente canhar só? Você não consegue mesmo entender mesmo que o que está a pagar a escola privada para ti, está a te dar mesada, é por causa desses panassos que você tem que continuar a lidar, você não está a entender. O pior é que as de bater a esquina, que as de vir me dizer, mas olha, ué, ué, saia daí já, entendeu o que a Manassés falou, ué, que se prenda, bloqueia isso aí, entendeu, e é, só não sei como é que vais fazer com a escola privada.